salve galerinha do youtube bem-vindos ao nosso canal vamos continuar o nosso projetinho aqui do pitfall pitfall do atari feito no alegro na linguagem C a gente deixou o nosso projeto assim três arquivinhos temos aqui o personagem Harry se movimentando ok trocando assim o nosso cenários de forma meio aleatória ok vamos criar mais personagens tem muita coisa aqui para fazer aqui os sprites do nosso Harry são seis um dos três quatro cinco seis é eu vou vir aqui e tirar esse atributo dos troncos não vai ter atributo não vai ser só uma chamada tirar aqui embaixo e tirar esse zero aqui na hora da chamada vai funcionar do mesmo jeito o opa não trocou os troncos acho que só troca se for para frente joinha tá funcionando isso beleza vamos colocar tudo dentro de funções para a gente poder controlar isso controlar os personagens né um por um aqui a gente vai fazer o escorpião chamar aqui de Scorpion e eu vou colocar de letra maiúscula para a gente diferenciar jóia criar um ponteiro com nosso escorpião pode por então então vai ser escorpião mesmo o pessoal já sabe como pegar o Sprite né gente roda o jogo dá um print faz a nossa linhas e colunas e pinta eu vou colocar aqui um pedacinho como exemplo e vou colar o o resto para a gente ganhar tempo e a gente puxar um vetorzinho aqui a ponta dele zeros não vai ter nada e embaixo a gente vai fazendo desenho ok bom vou colar tudo aqui esse aqui é o personagem parece um monte de números mas mas dá para ver claramente que é um monte de números lembrando de compilar sempre sempre que a gente mexer no documento né aqui eu vou criar um personagem a gente declarou lá em cima Scorpion igual a um novo objeto e o nome do char é s crp posição x posição y o flip 1 por 8 as colunas 5 por 3 altura e largura finaliza aqui com o buffer e é isso aí deixa eu alinhar aqui aqui embaixo a gente vai criar a função que vai controlar que vai exibir nesse caso aqui é só exibir e depois a gente trata ele escorpão que aponta para show joia joia tem que chamar e eu minimizar aqui escorpão belezinha vamos testar para ver aí só que ele ficou azul assim porque eu adicionei mais cores deixa eu colocar aqui no código o pessoal pode pôr quantas cores quiser pode colorir do jeito que quiser aqui é um exemplo beleza agora são 14 cores tem que mudar aqui também aqui eu mudei a ordem eu deixei as linhas com números maiores que 10 para não bagunçar o nosso mapa aqui é 11 e vamos testar joinha tudo funcionando as cores corretas e o escorpião um cinza bem clarinho quase branco bom vamos adicionar mais um sprite do nosso escorpião para ele poder se animar compilar aqui fazer um teste esse é o primeiro sprite dá para ver a boquinha aberta um x ali na mão vamos vir aqui na função escorpião e vamos estar mudando esse sprite só trocar o atributo sprite aqui de 0 para 1 beleza a gente vai trocar o sprite joinha mudou aqui a mãozinha uma boquinha aberta e ele ficou um pouco menor deixa eu voltar para o 0 a diferença jóia bom para a gente poder fazer a animação dele eu vou criar mais um atributo eu simplesmente vou colocar aqui step que vão ser os passos a gente vai utilizar como variável geral para poder controlar as coisas nos personagens iniciar ela com 0 ok lembrando aqui de compilar e aqui no score a gente vai fazer a animação vai ser o seguinte eu vou passar o sprite no personagem ele vai ser igual ao número de passos de step só que como ele vai mudar muito então a gente vai dividir isso por 3 a cada 3 steps ele troca de sprite lembrando que a gente só tem 2 sprites se o pessoal quiser pode fazer mais só que vai ficar um pouco diferente do original vamos fazer o escorpião perseguir o nosso personagem se a posição x dele for maior que a posição x do personagem ele vai estar voltando ele está na frente então ele volta se for o contrário ele vai ir para frente se o escorpião a posição x dele for menor que a do nosso personagem então a gente tem que compensar isso dessa forma ele vai ficar perseguindo o nosso personagem no eixo x bacaninha já está funcionando quando ele chega na mesma posição ele para e se você estiver no andar de baixo você morre né belezinha vamos fazer o flip dele fica mais legal toda vez que ele for para a esquerda ele trocar de posição de direção escorpião que aponta para flip se ele estiver indo para a direita vai ser zero se estiver indo para a esquerda o flip dele vai ser um beleza vamos testar ficou invertido deixa eu ver é só inverter aqui colocar o zero embaixo e um em cima testando aí agora sim temos uma perseguição bom agora a gente vai colocar a animação né fica mais legal já está tudo pronto tudo preparado a gente só vai adicionar os passos toda vez que ele andar o step tanto para a esquerda quanto para a direita step mais mais belezinha e aqui embaixo ele está fixo ali na posição zero nós vamos fazer o seguinte vou colocar uma condição se caso o número de passos for maior que 5 então ele vai contar zero um dois é um sprite três quatro cinco é outro passou de 5 ele volta para o zero dessa forma a gente vai ter todos os passos do nosso escorpião controlados aí pelo step belezinha vamos testar para a gente ver e joia joia nosso escorpião aí perseguindo e animado bacana né só que a gente tem que controlar em que estágio que ele vai aparecer e qual estágio que ele não vai aparecer a gente vai fazer isso depois beleza vamos continuar fazendo personagens vamos fazer ali o tronco que vai ficar perseguindo nosso personagem como se fosse o barril dos long kong o sprite aqui eu vou chamar de wood vetorzinho com a cor número 8 deixa eu colar tudo aqui para a gente bem a tempo beleza é isso aí vamos lá para o nosso código principal vamos criar uma função para controlar elas chamar aqui de toras porque tronco já tem vai receber um atributo de tipo inteiro deixa eu passar o escorpião aqui para baixo fica alinhado belezinha criar o ponteiro aqui chamar de toras vão ser 3 vou criar somente a número 2 que é a terceira o zero também conta o char é wood posição x e y não vai estar flipado etc ok vamos criar a função que vai controlar ela simplesmente vai chamar no começo chamar a função aqui também enviar um zerinho básico e vamos fazer um teste beleza apareceu ali está parada a gente tem que dar animação tem que controlar ela e tudo beleza vamos criar mais um agora vai ser a parede vou chamar aqui de wall e é bem grandona tem bastante detalhe é simples e tem bastante detalhe são os tijolinhos é tudo isso vou criar uma função também para controlar ela vai chamar de entradas que é para a gente entrar ali no andar de baixo vou criar o ponteirinho para a parede chamar de parede ser bem original vamos criar o nosso objeto aqui embaixo colocar as posições direções tudo certinho chamar a função que a gente criou e vamos criar ela aqui ela recebe um parâmetro para a gente controlar aí e vamos só exibir parede que aponta para show beleza vamos testar para a gente ver está ali a nossa parede ok por isso que eu adicionei mais cores tinha um cinza um vermelhinho bacana vamos criar mais um mais dois na verdade vai ser a nossa escadinha e os buracos as entradas ali para o andar de baixo todas com uma linha depois a gente estica essas linhas e faz os desenhos ok aqui hole que é o buraco e scale que é a escada vamos compilar vamos criar os ponteirinhos para esses nossos objetos todos eles vão estar na função da entrada os buracos vão ser três que é o do meio da esquerda e da direita beleza aqui eu vou colocar a escada scale todos os dados dela ali posição tamanho vamos testar ela primeiro vou colocar aqui na entrada que já está sendo chamada com o show vamos testar para ver belezinha está ali a nossa escada ok essa escada é sempre acompanhada pelo buraco que fica ali no meio então vamos fazer ele está aqui o gráfico da escada 1,14 1,14 bom agora a gente vai colocar esses buracos dentro do for vai ser o 0 e o 1 e aqui em cima eu vou colocar o 2 ele está separado porque ele é diferente ele é menor aqui ele é de 50 e os de baixo são 70 são maiores joia vamos fazer a chamada deles aqui também dentro da função entrada fazer a chamada do pequeno e testar joia joia quer dizer ele está em cima da escada só trocar a ordem coloquei um em cima do outro só inverter primeiro o buraco depois a escada vai por cima vamos testar para ver agora está certo belezinha ok joia joia bom para poder fazer os dois seguintes eu vou trocar de fase para não ficar tudo na mesma fase quando estiver na fase 1 ou outra fase assim a gente exibe isso eu vou usar aqui como exemplo se caso o estágio for verdadeiro não for o 0 então a gente vai exibir os dois buracos seguintes o 0 e 1 o 0 e 1 que aponta para show vamos testar para ver bom agora estou no estágio 0 não aparece estou no estágio 1 aí aparece e a gente tem a outra tela belezinha é isso aí bom a nossa parede está aparecendo aqui na direita e eu vou precisar controlar isso então eu vou colocar aqui só como exemplo como eu vou trocar ela eu vou pegar a posição dela que é 700 e eu vou estar tirando o estágio se o estágio for verdadeiro eu vou remover 600 se for falso não removo nada então ela vai passar de lá na direita ela vai vir para a esquerda vamos testar para ver aqui é o estágio 0 a parede está na direita se eu for por 1 ela vem para a esquerda beleza é só um exemplo aí bom por enquanto é isso fizemos bastante coisa criamos bastante personagens junto com as funções direções animamos aí o escorpião e é isso espero que o pessoal tenha gostado tenha entendido vamos fazer em casa também que é legal quem gostou dá um like e inscreva-se aí no canal o pessoal divulgue aí para a gente que o nosso canal está bem devagarinho mas o objetivo não vai ficar famoso é ensinar o pessoal até a próxima quem gostou dá um like valeu tchau tchau